A situação em que se encontra a estrada da localidade de Pingo Chuva, em Santa Catarina, deixa os moradores revoltados com a provocação de um acidente que aconteceu na passada sexta-feira, onde um jovem de 22 anos acabou por falecer. Desgustada com esta situação, apelam à intervenção urgente do governo e das autoridades competentes. Na sequência de um acidente ocorrido na localidade de Saltos Acima, os moradores de Pingo Chuva fizeram esta segunda-feira uma manifestação com paralisação de carros para chamar a atenção do governo para o mau estado em que se encontra a estrada de acesso. Uma reivindicação antiga, segundo os moradores, em decorrência dos graves acidentes envolvendo veículos que transitam nesta zona. Esse dia ali mora um jovem com a mão de condições de estrada, que ajuda. Ano passado, o carro tomba ali, assim, cheio de estudantes, que moram, nenhuma sorte. Por isso, todo alguém que está ali, está ali, está pedindo a mesma coisa que é para fazer naquela estrada, ali que é no tempo, está sofrendo, e está estragando o carro, está matando a família. É uma situação mesmo triste, porque está pedindo a alguém que botarmos, porque está pedindo para o parente tão próximo, amigos, através da estrada. A estudante Jaceline Mendes, que já foi vítima de um acidente de viação nesta localidade, conta-nos que ainda tem sequelas da tragédia e que nunca recebeu apoio para tratamento médico. Fica chupo de cara para morrer. Na praia, na praia, todo mês que ainda faz tratamento. Depois, eles operam três vezes e nunca fica direito. Ficaria operado mais um mês no mês de maio. Algumas famílias estão lá fora da Irã, mas nenhum. Nem sempre é da Irã para uma condição de catarã. A venda fica com o volcão, é para recolher, dá para uma cantina, assim, que eu consigo comer direito. A população diz sentir-se abandonada pelas autoridades e pede com urgência a conclusão da estrada de acesso a Pingo Chuva. Não tem flagrante, ministro de Finanças, ministro de Infraestrutura, para valorizar dinheiro do povo, para completar aquele que ele vivia ali, para aquele dinheiro que está gastado lá por ele ter efeito. A hora que a estrada lhe completa, e o impacto daquele investimento, ali para a morte, não sabe, mas ali tem um monte de jovens que têm investimento na carteira, a estrada, acesso que até motivasse, para se fosse nada. Moradores de Pingo Chuva manifestam descontentamento com o mau estado da estrada que dá acesso a esta localidade.